Olá meus amores, hoje eu trouxe um remédio para você que me pediu nos comentários que está sofrendo com constipação, além de ajudar a melhorar a sua digestão ele vai acabar com joão, com náuseas, com vômitos, vai acabar com estômago inchado, com estômago alto é um excelente remédio natural para tratar de constipação este chá também controla a sua glicose, se você está com a glicose muito alta este chá também é indicado para você e também controla a pressão arterial se você está sofrendo com pressão alta, ele também vai te ajudar porque controla a sua pressão arterial ele também combate resfriado, asma, anemia, melhora o desempenho sexual, melhora a memória acaba com insônia, rejuvenesce a pele e também auxilia no tratamento do câncer hoje eu estou falando de um grão que é muito conhecido, que nós usamos muito na nossa cozinha é o cominho, é fácil de você encontrar, mas uma dica muito importante não compre o cominho em pó, compre ele em grãos para você fazer o chá e para você usar no seu dia a dia quando você for usar como tempero, você fritura no liquidificador ele vai ficar um pozinho, tá bom? mas nunca compre em pó, porque sempre em pó vem com algumas misturas e assim você comprando em grãos, está comprando ele puro se você não tinha costume de usar cominho, coloca hoje cominho no seu dia a dia se você não conhece o grão de cominho, o grão de cominho vem assim você encontra em lojas de produtos naturais e também em alguns supermercados também tem em grãos também, tá bom? não compre em pó, sempre em grãos bom, você vai precisar de um litro de água coloca um litro de água para ferver no seu fogão se você tiver o cominho em casa, porque o cominho também é muito fácil de plantar se você tem o cominho em casa, inclusive esses grãozinhos aqui nascem eu já fiz isso, já plantei na jardineira e dá certo se você tem ele verdinho, já coloca a ferver junto com a água, tá bom? o desidratado é aquele depois o verdinho não é junto com a água, você pode colocar a ferver na água e deixar aí ferver uns 5 minutinhos na água, tá bom? agora se for desidratado, deixa a água ferver primeiro como eu estou fazendo aqui agora, ok? assim que a água começar a ferver para colocar a água desidratada, você pode desligar e deixa passar esse vapor agora um pouquinho para colocar os grãos de cominho, tá bom? como falei, se forem verdes, deixa ferver 5 minutinhos vou deixar aberto assim um pouquinho para poder sair um pouquinho esse vapor parou de pular, parou de ferver você vai colocar 3 colheres de sopa dos grãos de cominho vai misturar não adoce esse chá, tá? não coloque nem adoçante nem nada tome ele puro agora é só deixar esfriar assim que esfriar um pouquinho, eu volto o chá já esfriou um pouquinho, já está morno assim que estiver morninho, você já pode coar e você vai tomar 3 xícaras ao dia durante 3 dias meia hora após o café da manhã meia hora após o almoço e meia hora após o jantar depois de 3 dias aí você vai tomar meia hora após o almoço e meia hora após o jantar ok? então durante 3 dias meia hora após o café da manhã meia hora após o almoço e meia hora após o jantar no quarto dia meia hora após o almoço e meia hora após o jantar só 2 vezes ao dia aí você vai tomar até enterar 7 dias quando fizer o total de 7 dias que você iniciou o chá você vai passar a tomar apenas 1 xícara ao dia após o almoço meia hora após o almoço depois desses 7 dias se você ver que há necessidade de você continuar tomando 1 xícara todos os dias após o almoço pode continuar tomando não tem problema nenhum vai te fazer mal nenhum tomar uma xícara de chá de cominho ao dia não vai trazer nada nenhum problema para você só vai te trazer benefícios então se sentir vontade de continuar continua agora se você ver que não tem mais necessidade que nesses 7 dias você já foi curado pode parar também ok? muito obrigado pelo carinho muito obrigado por assistir o meu vídeo mais uma vez espero que você tenha gostado dessa dica de hoje fiquem com Deus beijos tchau, tchau olá meus amores hoje eu venho trazendo mais uma receitinha fácil para você uma receitinha que vai resolver o seu problema se você entrou nesse vídeo que você está com gases, prisão de vento, seu estômago está inchado está sentindo mal, está com azia, má digestão, acabou de comer e nem comeu coisas remosas, comeu coisas naturais e está aí sentindo todo empachado, está todo duro, bate, está igual um tambor você está no vídeo certo eu trouxe um remédio fácil para fazer se você não tiver em casa, você encontra até nas ruas você vai fazer assim você vai pegar uma folhinha de boldo este é o nosso boldo brasileiro pega uma folha dessa, é suficiente e eu vou te ensinar como você vai fazer para você ficar curado agora da azia, da má digestão, de gases, prisão de vento seja o que for que está acontecendo aí com o seu estômago você vai ficar curado agora e se for também alguma coisa do fígado ele também é ótimo, ele acaba com gordura no fígado também então vamos voltar agora para a nossa mesa e vamos fazer a nossa receita assim que você pegar as folhas, você lava, tá? já lavei, já trouxe para você uma folha suficiente, está vendo? eu trouxe outras, mas uma folha suficiente você pode fazer assim você pode pegar essa folha se você quiser colocar com um copo dentro do liquidificador e bater e pronto e beber pode ser assim também agora se você quiser também fazer isso aqui socar também, pode também e se você quiser de um jeito mais fácil que é o jeito que eu faço eu comprei um para mim, esse espremedor de alho só para folhas eu espremo aqui geralmente o boldo e a ruda que eu uso nos olhos eu tenho um vídeo falando sobre isso inclusive vou fazer um vídeo novo dele porque eu vejo muitas perguntas que as pessoas têm dúvidas então eu vou aproveitar e responder essa pergunta e vou fazer um vídeo novo do ruda também mas hoje para a azia, mais gestão, gases é o boldo coloca assim, dobra a folha dentro, olha está vendo aqui? deixa eu colocar bem assim para você ver peguei uma folha, está vendo? eu acho mais fácil ter socado do que botar no liquidificador sujo o copo todinho para a gente ver uma coisinha só aqui, você faz isso aqui você precisa macerar essa folha você pode macerar com um soquete o soquete que eu falo é esse tipo assim tem um redondo e esse aqui de carne ou pode botar no liquidificador como eu falei ou fazer assim, que para mim é o jeito mais fácil de fazer além de começar a sair o sumo você está macerando a folha, olha bem está vendo? agora o que você faz? você pega uma colherinha pequenininha tira a folha coloca um copo esse copo aqui tem a base de 100 a 110 ou passa de 120 ml de água misture para esse sumo misturar porque agora a folha está macerada deixa passar assim uns dois minutinhos só para sair um pouquinho mais o sumo se você quiser fazer direto no copo também pode eu estou fazendo aqui para você ver melhor se a vasilha é maior pronto só uns dois minutinhos eu volto aqui dois minutinhos com você passou os dois minutinhos você já pode tirar o sumo eu não costumo nem coar mas você pode coar se você não quiser nem um pedacinho dentro e tomar após o almoço acabou de almoçar está passando mal? está inchado? está com gases? toma um copo desse aqui além de fazer isso limpar o seu estômago também limpa o seu fígado é um excelente remédio natural você pode fazer isso duas vezes ao dia todas as vezes que você se sentir mal você pode tomar mas se você quiser também fazer para manter a sua saúde em dia você pode tomar todos os dias se quiser após o almoço após o jantar você pode passar uma meia hora e pode tomar por quantos dias você quiser eu faço isso sempre você está sentindo nada eu vou ali no meu pé ali pego uma folhinha esprego e tomo para evitar até porque ele também abaixa o mal colesterol ele é ótimo para você ficar com o sangue regulado não deixa a glicose subir não deixa o colesterol subir então é ótimo controla o ácido úrico então é um excelente remédio natural não vai só limpar o seu estômago vai limpar o teu sangue também você pode usar então até duas vezes ao dia se você quiser agora se você quiser apenas tomar quando estiver sentindo mal também vai ter um resultado excelente acabou de tomar na hora daí dentro de 5 a 10 minutinhos você vai perceber que já vai desinchando os gases vão acabar a prisão de ventre vai resolver o problema rapidinho é o melhor remédio natural nunca fiquei sem ele eu estou aqui já plantei porque eu não posso ficar sem ele porque eu sinto falta no meu dia a dia tá bom? é um excelente remédio natural para limpar o fígado para limpar o estômago para purificar o seu sangue boldo brasileiro este é o nosso boldo brasileiro e o nome científico dele é este aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para você tem tudo que é lugar nas ruas no Brasil você encontra não só nos quintais é fácil de achar e pega em galinho tá? tá aí toda a minha dica de hoje para você muito obrigado pelo carinho muito obrigado por assistir mais um dos meus vídeos espero ter gostado essa dica de hoje que é simples e vai resolver o seu problema fique com Deus beijos tchau, tchau